Olá, traders, e bem-vindos a mais uma edição do Community Stars. A semana passada foi agitada para os mercados de câmbio. O dólar americano caiu após a divulgação das atas da reunião do FOMC e o dólar australiano permanece no topo até agora este ano. Então vamos descobrir quem alcançou o topo das tabelas de classificação dos nossos concursos. Vamos começar com os resultados do nosso concurso de estratégia. Um nome familiar levou o primeiro lugar para o mês de janeiro, Sir Chris, da Argentina. O trader vai levar para casa um prêmio de 6 mil dólares em dinheiro pelos 286 pontos acumulados. Em janeiro, ele completou um total de 48 transações, se concentrando no euro, no dólar e na libra. O segredo de seu sucesso, em suas próprias palavras, é a sua estratégia baseada na identificação de momentos de sobrecompra e ou sobrevenda para entrada no mercado. Para isso, os indicadores de impulso como RSI e ADX são usados. Ao mesmo tempo, eu verifico se o mercado a médio e longo prazo tem uma tendência compatível com o tipo de entrada, compra-venda, usando diferentes médias móveis com prazos variados. Apenas dois pontos atrás do primeiro lugar, temos TAC, da Armênia, que capitalizou com o par dólar australiano-dólar americano. O trader fez 17 transações e usou uma estratégia que, segundo ele, é muito fácil e baseada em quatro indicadores. Esta não é a primeira vez que TAC vence um de nossos concursos. Com sua negociação inteligente e participação ativa na comunidade, ele também obteve sucesso em outros concursos, como o do trader e de análise fundamental. Continue bom trabalho. Os resultados do concurso de análise fundamental para a segunda semana de fevereiro também já saíram. Com alta influência política, fica difícil prever o que pode acontecer nos mercados financeiros. Portanto, vamos ver quem conseguiu ficar à frente da curva. Vlad 55 conseguiu fazer 10 previsões corretas de suas 15 previsões, acumulando 240 pontos e levando o primeiro lugar. A imagem de perfil do trader russo é um urso e poderia ser um indicador de seu estilo de negociação. Ele tem sido um membro ativo da comunidade do Cascope, competindo em vários concursos, incluindo do trader, de estratégias e de negociação social. Parabéns pelo sucesso e estamos ansiosos para ver suas próximas vitórias. Se você tiver alguma pergunta, a do Cascope está aqui para respondê-la. Estamos felizes em anunciar que o serviço de perguntas e respostas do Cascope 911, lançado há quatro semanas, agora está aberto para a comunidade. Cada membro da comunidade receberá 5 mil Ducats para fazer 50 perguntas. Entre o dia 1 e 31 de março, você pode fazer e responder perguntas para faturar prêmios. Esta emocionante competição foi integrada ao nosso aplicativo de Messenger do Cascope Connect, que pode ser baixado através da loja de aplicativo para usuários de iPhone e dispositivos Android. Este é o momento perfeito para se inscrever e se acostumar com a concorrência e suas especificidades antes que a competição comece, para aumentar suas chances de ganhar. Continue clicando em nosso site para se manter atualizado sobre os últimos detalhes. Isso encerra mais uma edição do nosso Community Stars. Esta semana está repleta de lançamentos de dados importantes, incluindo os números do PIB dos Estados Unidos, Austrália, Suíça e Canadá, além de decisões de taxas de juros dos principais bancos centrais. Os traders de Libra Sterlina vão monitorar de perto o próximo passo do processo de escrutínio do projeto de lei Brexit de Theresa May, que vai passar pelo comitê nesta segunda-feira, 27 de fevereiro. Boa sorte a todos e até mais!